Isso aí rapaziada, voltamos aqui com mais uma resolução da questão 29. Questão 29 do Senai 2019. Uma grande fazenda está sendo dividida em partes para diversificar a plantação. Sabendo que 3 quintos da fazenda será destinada para fruticultura e que 2 terços desta área será exclusiva para a plantação de macieiras, qual é a fração do total da fazenda que representará esta espécie de fruta? Muito bem, veja aí, você tem uma fazenda, você vai dividir ela em partes para diversificar a plantação. Então você vai pegar aí, primeiro, você tem lá uma fazenda. Eu não sei qual é a área total, mas eu vou pegar uma área qualquer da fazenda, quer dizer, a área total, e vou destinar aqui para fruticultura 3 quintos do total. Então aqui, depois que eu pegar e dividir esta parte aqui só para as frutas, eu vou fazer mais, vou pegar aqui 2 terços para macieiras. Então qual é o total que eu peguei para macieiras aqui? É 2 terços desta área aqui de frutas. Então tudo isso é relativo à área total, que a gente não sabe quanto que é e não precisamos saber também. Então é o seguinte, podemos resolver aqui esta multiplicação de fração. Numerador vezes denominador, é, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Assim, facilmente, chegamos aí à conclusão de que a área destinada à macieira é 2 vezes 3, 6 e 3 vezes 5, 15. Simplificando esta fração, simplificando em cima e embaixo, dividindo aqui em cima por 3, embaixo também, a gente vai dividir por 3 em cima por 3 embaixo. Isto aqui é simplificação à fração, ou seja, tornar a fração na forma irredutível. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 15 por 3 vai dar 5. Aí chegamos à resposta aqui, alternativa E. Também você poderia fazer o seguinte, aqui, ao invés de multiplicar, você poderia ter cancelado este 3, 3 dividido por 3 dá 1, e aí ficaria 2 quintos da mesma forma. Beleza? Então vamos lá de novo. A fazenda, eu não sei qual o tamanho, não sei qual é o tamanho, eu chamei de A, mas eu sei que 3 quintos desta área será destinada para as frutas. e 2 terços desta área destinada para a fruta será de maçãs. Então, fazendo as continhas aí, tem a ver com porcentagem também, mas a gente fez aí com fração, que é o que foi pedido. Ficamos por aí, até a próxima.